O Fete, fica de longe pra filmar. Outra vozinha pra vocês. Quem foi que matou? Quem foi que matou? Parou aí. Para. Aí, esse é experiente. Quem que é esse insurgente com a bola? Batei embaixadia com a bola. Fete, fica de longe filmando. Tô jogando também, pô. Cadê o campo? Cadê essa bola? Baguidão tem campo. Até a gente jogou um pouco. Tchau, isso é isso. Que porra foi? O cara tinha que ter um tweet, né? Mas agora não piorou. Tô aqui de metralhar pelo menos. O cara tem muita bala com a água. E aí, o spray não funciona aqui. Preto abogado. Preto abogado. Ah, o que que foi? A planta tá ficando a boca. Colado. É uma bolinha a mais pra gente. jogar. Só que não pode. Não tem problema. Tô fugindo com a bola. Zé, deixa eu te pagar. Nossa, que perigo. Nunca joga. Cara, esse mapa é massa, velho. Vamos fazer um combate aqui. Esse mapa é muito legal. Vai, trabalha agora, galera. Trabalha agora. Mira, vamos lá. Trabalha agora. Tá, agora. Vou falar aqui. Dá um restart aí, ô, fetch. Restart? Tá. É, reset. Deixa eu ir lá. Dá um reset aí, a gente vai ter que ler o mapa de novo. É, ué. Tá? Tá. 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 Obrigado.